Vem para a região centro-oeste do Brasil, porque com a chegada do período de queimadas, período mais seco, estação de outono, a disponibilidade de equipes de treinamento foi ampliada na região. A repórter Lívia Machado, da Jovem Pan de Campo Grande, chega para contar para a gente como que isso fica na prática. Tudo bem, Lívia? Bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan nessa manhã de segunda-feira. E aqui o governo do estado, ele está em constante ação para realizar esses investimentos, para cuidar aqui do nosso Pantanal-Sumato Grossense. E nessa questão pontual, as autoridades estão em estado de alerta, porque as temperaturas subiram muito em decorrência do El Nino e dessa onda de calor que acabou avassalando todo o Brasil. Na região pantaneira não foi diferente. Estamos há três meses, pelo menos, registrando índices fluviométricos abaixo da média histórica. Inclusive o sistema de monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já nesse ano de 2024, registrou na região pantaneira 369 focos de incêndio contra 103 de 2023, para essa mesma época do ano. Ou seja, é um estado aí que requer bastante atenção. A gente sabe que a região pantaneira compreende os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, onde foram registrados 58% desses focos de incêndio, então, na região do Pantanal. Então, a última novidade que nós temos é a aquisição de 10 drones para auxiliar o corpo de bombeiros na chegada a ir até esses focos e combater as queimadas no Pantanal. A gente sabe que muitas regiões estão de difícil acesso, com mata fechada, regiões de Morrari, a terra do Amolar, na região do Pantanal corumbainse, é um exemplo. Foi até registrada a situação de emergência no último inverno, por conta das secas. E o corpo de bombeiros está contando, então, com esses equipamentos, os 10 drones, para auxiliar a chegada dos bombeiros. E além dos drones, a gente teve também informação de contratação de mão de obra técnica. Antes eram três operadores tecnólogos que faziam, então, o trabalho junto a esses equipamentos tecnológicos que fazem o sobrevoo à região. E agora nós temos 10 profissionais fazendo isso na região do Pantanal. Então, uma grande ajuda ao corpo de bombeiros, que já está atuando antecipadamente ao inverno, porque a onda de calor já vem desde o verão do ano passado, mas o inverno, que é quente e seco, acaba sendo mais crítico aqui para a região do nosso Pantanal sumatogrossense. Devolvo para vocês um ótimo dia e uma boa semana. Ah, com certeza, Lívia. Essa mobilização do corpo de bombeiros e do pessoal da região centro-oeste do Brasil é importante, principalmente nessa época do ano, como você bem disse. Até mais para você, Lívia.